Quando era manínimoço eu tive um sonho De embarcar nas carabelas aventuras Deixar tudo o que gostava na aldeia E partir para esquecer as amarguras Vou-me embora, vou partir, mas tenho esperança Decorrer o mundo inteiro quero ir Quero ver e conhecer Rosa Branca Da vida do marinheiro sem dormir E a vida do marinheiro branca flor Que andam lutando no mar o talento A Deus Pai e a Deus Mãe, meu amor Eu em ti hei de voltar ao tempo Navegar pelo mundo inteiro foi meu sonho Uma lição de tal vivência eu aprendi Que o lugar mais bonito que há no mundo É a aldeia pequenina onde eu nasci Vou-me embora, vou partir, mas tenho esperança De correr o mundo inteiro quero ir Quero ver e conhecer Rosa Branca A vida do marinheiro sem dormir E a vida do marinheiro branca flor E anda lutando no mar o talento A Deus Pai e a Deus Mãe, meu amor Eu em ti hei de voltar ao tempo A Deus Pai e a Deus Mãe, meu amor Eu em ti hei de voltar ao tempo Eu em ti hei de voltar ao tempo O meu amor